Olá, excelentes! Tudo bem? Marcação a mercado no Tesouro Prefixado 2029. E aí, prof, será que vai dar lucro daqui a um ano? Se eu mantiver até o final do período, até o ano 2029, quanto que eu lucro? Quais são os riscos que ocorram se fizer uma venda antecipada? Se você não sabe responder a estas perguntas, esta aula foi feita especialmente para você. Nesta aula eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre marcação a mercado no Tesouro Prefixado 2029. E agora o que você precisa fazer é pegar papel e caneta na mão porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, já assistiu outros vídeos e ainda não garantiu gratuitamente a sua inscrição no canal, ative agora as notificações, esse sininho que fica balançando aí. Se inscreva, porque desta maneira eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular, você não perde nenhuma sequência de Excelência no Bolso. Você já sabe, né? Quem chega na frente bebe água limpa. Então, bora lá! Prof, Tesouro Prefixado, marcação a mercado, qual a melhor estratégia para seguir? E sobre isso que a gente vai falar agora nesta aula especial para você. Então, venha comigo para a tela acompanhar este meu raciocínio nesta aula. Seguinte, você precisa saber, primeiramente, o que é marcação a mercado. Se você não souber este conceito, você vai perder dinheiro no Tesouro Direto, você vai ficar chateado, nervoso, nervosa e não vai saber nem o que está acontecendo. Então, vamos lá, entender marcação a mercado. Os títulos do Tesouro Direto, eles mudam as taxas de acordo com o mercado, todos os dias úteis, todos os dias que o mercado está aberto. Inclusive, essas taxas, elas podem mudar até três vezes ao dia. Eu não sei se você sabia. Este conceito de marcação a mercado mostra que, quando há uma mudança na taxa, há uma mudança também no preço. Então, observe este gráfico. Este gráfico é o preço do Tesouro Prefixado 2029. Na setinha preta, você está vendo um preço alto. Isso significa que a taxa estava baixa. Um é o inverso do outro, legal? Ao passo que, quando a setinha está azul, nós estamos gerando uma oportunidade de compra. Ou seja, o preço ficou mais barato porque a taxa de rentabilidade bruta subiu. Uma vez que ela sobe, o preço diminui. Agora, eu gostaria que você me respondesse a uma pergunta. Quando você quer comprar algo, um ativo, você prefere comprar com um preço mais alto, na setinha preta, ou num preço mais baixo, na setinha azul? Acredito que você tenha respondido na setinha azul, não é verdade? Então, é isso que está acontecendo neste momento. E muitas pessoas erram. Compra no momento onde está com a setinha preta, o preço mais caro. Depois vem aqui para os comentários e fala assim, ah, esse negócio do Tesouro Direto não funciona, o meu está no negativo. Mas a pessoa, o investidor, não sabe olhar uma planilha, não sabe olhar a plataforma, não entende a leitura de gráficos e aí vai perder dinheiro. Pessoas que não estudam, perdem dinheiro no Tesouro Direto. E eu não quero que isso aconteça com você. Então, acompanhe comigo até o final dessa aula para você entender como que você vai lucrar mais de 20% no Tesouro Prefixado nos próximos 12 meses. Observe este gráfico, que é exatamente uma compra do Prefixado há um dia. Então, este gráfico já está apresentando uma marcação a mercado positiva. Por quê? A taxa caiu. Quando a taxa cai, o preço sobe. Aí você tem o preço teórico e o preço real. O preço real é aquele que você resgata antecipadamente, caso você queira. Então, você já tem um gráfico que te conta, olha, está num momento bom, está num momento ruim, o que você precisa é entender este gráfico. E eu confesso para você que quando eu comecei a investir, eu também buguei minha cabeça para entender este negócio. Vai para cima, para baixo, inverte. Se você estiver fazendo um investimento e olhar o seu gráfico nos primeiros 30 dias, eu não recomendo que você faça a venda dele, somente em casos necessários, porque vai cobrar o imposto sobre operações financeiras. O IOF, isso pode diminuir muito o seu lucro. Então, espere ali como estratégia, pelo menos 30 dias. Legal? Prof, quais são as estratégias, então, para que eu possa lucrar mais? Então, vamos lá. Primeira estratégia que você tem que ter é a seguinte. Ao investir no Tesouro Direto, tenha uma meta, um objetivo, um sonho a ser alcançado com uma data de liquidez. Não adianta você ter um sonho no ano de 2030 e investir no título de 2055. Não adianta você ter um sonho para 2035 e investir em um título de 2026, só porque ele está mais próximo. Então, você precisa entender este ponto, este pilar da liquidez para saber o seguinte. Quanto mais próximo estiver a data de vencimento do título, com a execução, com o planejamento, com a realização do seu sonho, da sua meta, vai ser melhor para você. Então, essa é a primeira estratégia. Você não pode ter uma só, você vai ter a segunda. Qual que é a segunda? Alavancar e vender antes. O que é alavancar? É ganhar mais em menos tempo e aumentar a rentabilidade, a lucratividade da sua carteira. É isso que eu ensino dentro do Clube do Tesouro. Então, eu ensino os meus alunos a investir, a alavancar ganhos no Tesouro Direto para conquistar a independência financeira, começando pelo Tesouro Direto e sempre tendo o Tesouro Direto na carteira, não importa o seu perfil. Não importa se você é moderado, conservador, arrojado, você sempre terá inteligência do Tesouro Direto na sua carteira, porque é assim que os grandes investidores fazem e você está aí comendo barriga. Então, não perca mais tempo. Seguinte, eu quero saber, prof, quanto é que eu lucro quando eu invisto no Tesouro Prefixado 2029. Então, vamos lá. Suponha que hoje você faça um investimento de R$1.000. Lá na frente, no ano 2029, a gente precisa saber, né? Quanto é que eu ganho? Agora, prof, e se eu vender antecipado? Eu ganho quanto? Então, existem dois ganhos aqui. Um ganho de rentabilidade e um ganho de valor absoluto, de din-din. Então, o que eu quero trazer aqui para você é um ganho de percentual, para você entender essa diferença. Por quê? Talvez você não tenha R$10.000, talvez você tenha R$1.000, talvez você tenha R$5.000, talvez você tenha muito mais do que R$10.000. Então, foca na rentabilidade para que a sua carteira possa crescer. Então, fazendo os cálculos aqui para você, fazendo o trabalho pesado aqui para você, então, se você tiver a estratégia, prof, eu vou manter até o fim. Então, a taxa de compra, R$12.52 hoje. A taxa de venda lá no final, também será de R$12.52. Mas por que a taxa é a mesma? Porque esse é um título pré-fixado. Não é o que acontece no IPCA ou no Tesouro Selic, a taxa lá na frente pode ser outra. Esse é o único título que você tem certeza de que vai receber lá no final, R$1.000 para cada título que você comprou. Então, é muito simples, esse é um dos mais fáceis que você tem para poder investir. Qual que é o percentual de lucro anual? 10,9% ao ano, tá bom? Se você comparar isso com a cadeneta de poupança, com CDBs, com previdências privadas de grandes bancos, você vai ver que vai dar um banho nesses investimentos. Vai pôr eles lá no chinelinho mesmo. Porque não é fácil ter uma rentabilidade de 10,9% líquido em um bancão. Então, presta atenção e tire o dinheiro da sua poupança e comece a investir no Tesouro Direto. O valor do resgate vai ser R$19.693. Se você mantiver o dinheiro até lá no ano de 2029, vai dar cerca de 6 anos e meio a contar da gravação desta aula. Próf, mas e se eu vender antecipado? Aqui que começa a marcação mercado. Então, você pode vender antecipado se quiser, quando quiser, de uma maneira estratégica. O que vai acontecer é o seguinte, você comprou o título por R$12,52. Quando você for vender, não há certeza de que essa taxa será R$12,52. Então, ela pode ser mais alta, pode ser mais baixa. Então, eu vou considerar aqui que essa taxa vai cair para 11%. De R$12,52 vai cair para 11%. Qual vai ser o seu lucro neste ano? Vai ser de 17,42%. Então, se você colocar 10 mil, 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, você vai ter 17,42% de lucro em um ano. Aí você para e pensa, quanto que você tem na sua carteira, nos outros ativos? Quanto que está rendendo? Então, é isso aqui que você tem que prestar atenção. Você vai ter um valor de resgate de 11.734. Porque você vai resgatar um ano depois. Você vai ter 17,42% sobre o valor que você investiu, neste caso aqui foi um valor simulado de 10 mil, mas para você pode ser outro, legal? Agora, imagine que essa taxa cai um pouquinho mais, que é plenamente normal pela modalidade do Tesouro. Então, toda essa questão de estratégia, movimento político, movimento das taxas, subida e descida, eu entrego para você a cada 15 dias na mentoria, ao vivo comigo no Clube do Tesouro. Então, se você já é um clubista, se você já é um aluno do ATD, você teve um upgrade para o Clube do Tesouro, meus parabéns, nós temos aí já um encontro a cada 15 dias, você pode olhar na sua sala de aula, é onde eu vou traçar estratégia, vou responder as suas perguntas. Você tem uma mentoria comigo, você tem uma comunidade secreta com monitores, você tem alerta do Tesouro para te alertar, olha, fica atento porque a taxa está subindo, fica atento porque a taxa está caindo, olha, movimento tranquilo, neutro, não é para fazer nada, pode ficar tranquilo aí que está tudo bem. Então, você recebe essa alerta meu uma vez por semana. Então, é mais um bônus, além de que dentro do clube é o único lugar que você tem trilhas de conhecimento, cursos, todos os meses. Já já eu falo com você mais sobre isso, tá bom? Olha para você ter uma ideia o quanto vai ser a sua rentabilidade. 22,59% se você aprender de vez como fazer a marcação mercado. Aqui no canal eu tenho vários vídeos falando sobre marcação mercado, Então, é um outro objetivo que você tem que estudar. O lucro vai ser de 12.249 e eu preciso ser muito justo com você, porque essa taxa pode subir. Se ela subir, acontece o contrário. O preço vai ser diferente. A taxa subindo, o preço, a rentabilidade vai cair. Então, por exemplo, se subir para 13, sua rentabilidade, caso você decida vender, é de 7,94%. Mas você não é obrigado a vender. Você pode esperar um novo ciclo, tá? Eu ensino isso dentro da estratégia avançada de marcação a mercado. Seu lucro ali seria de 10.791 reais, legal? Agora, se você de verdade quer se tornar um mestre, entender tudo sobre marcação a mercado, eu tenho um convite para você. As matrículas estão abertas. Eu não sei, dependendo do dia que você estiver assistindo, eu não sei se as matrículas estarão abertas. Não sei quando que eu vou reabrir as matrículas para o Clube do Tesouro. Eu sei que neste momento a gente está no lote 1 do Clube do Tesouro, onde você vai receber o curso ATD Liberty, o Aprenda Tesouro Direto Liberty, versão atualizada 2022, curso de Finanças Pessoais nas trilhas de conhecimento, curso de Matemática Financeira, curso Aprenda Renda Fixa, CDB, LC e LCA, mentoria, monitoria, alerta do tesouro e muito mais para você. Então, se você ainda não é clubista, clique no link que eu estou deixando aqui abaixo desse vídeo, que tem um super desconto para você e aí você vai ter acesso a todo este arsenal de conteúdo no Tesouro Direto e Educação Financeira para você. Legal? Espero que esta aula tenha aberto a sua mente. Eu te vejo lá dentro do Clube do Tesouro e também na próxima aula aqui no canal. Valeu! Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus